Vamos ver o que tem atrás desse pano? Vamos ver o que tem atrás desse pano? Vamos ver? Ih, ela é fulminente! Sou tico do coração! Cadê a bovinha do papai? Cadê a bovinha do papai? Cadê ela? Cadê a bovinha do papai? Da minha bovinha sem dia, ela é tricolor sim! Sou tico do coração! Ai, ai ai ai! Ai, ai, ai! Valeu, muito obrigada! A zoa e a zoa colleagues! É muito bonita, tricolora ela, fluminense. Roupa mais bonita que você já ficou, sabia? Não tem igual. Bota a linguinha pra fora. Bota a linguinha pra fora. Radical Nick. Bota a linguinha pra fora. Bota a linguinha pra fora. É o quê? Que a mamãe é linda. Que a mamãe é linda. Lindão do papai. Lindão do papai. E vai gofar? Gofua. Não vai sujar a camisa do Fluminense não.